O grande eu sou está aqui nesta noite, amém? Querido, eu não sei como você chegou neste lugar hoje à noite, mas eu sei como você vai sair daqui. Cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder do Espírito Santo, sobre a tua vida hoje à noite, amém? Aleluia! Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Porque Ele está aqui, Ele mora. Quando Ele chega, tem que montar esse avalho interno dentro. Vamos adorá-lo de todo o coração, vamos. Cantemos em uma só voz. Quero viver perto de Ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia! Santo, santo, poderoso, o grande eu sou. E é Tinho, não há prazer, poderoso, o grande eu sou. Eu é o grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de Ti, um mundo amar, sem verificar. Veroço, santo, 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 não há prazer. Poderoso O grande eu sou Aleluia Santo, Santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Em uma sua voz, declaremos Montanhas Montanhas vão cair Memórios surgirão Ao ouvir Que Jesus É o rei dos negros Não há poder maior Nada existirá Ao seu poder e apresentar O grande eu sou 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 Aleluia Santo, Santo O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Montanhas, montanhas Depois do seu girar Ao ouvir de que Jesus É o mesmo dos reis Não há poder maior Nada resistirá Ao seu poder e à beleza O Grande eu sou O Grande eu sou Aleluia Aleluia, Santo, Santo, poderoso Grande eu sou e é digno Tão amor, poderoso Grande eu sou e é digno Santo, Santo, poderoso Grande eu sou e é digno Tão amor, poderoso Grande eu sou e é digno Grande eu sou Aleluia, Ele é o que eu sou Vamos continuar declarando isso hoje à noite, vamos Levante as suas mãos, vamos lá, Coutinho, vamos juntos Montanhas vão cair Montanhas vão cair Demônios surgirão Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis Montanhas vão cair Demônios surgirão Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis Montanhas vão cair Montanhas vão cair Demônios surgirão Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis Montanhas vão cair Demônios surgirão Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis É o Rei dos Reis Montanhas vão cair Montanhas vão cair Viva de que Jesus é o Rei dos Reis Montanhas vão cair Desenhum Teu monos surgirão Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis Aleluia!